Mas esse é o Felipe Andrade, sucesso com a mulherada Mas esse é o Felipe Andrade, caralho, só lança as bravas É o DJ Vinícius Oliveira, vida, não grita, tá? É só botada na tcheca, que é a fonte do dinheiro Sem falando de amor, quer mais pro chão de cabelo Se perde no interior, menor do crime o dia inteiro Ela prefere o que não presta, que tem sotaque mineiro É só botada na tcheca, que é a fonte do dinheiro Sem falando de amor, quer mais pro chão de cabelo Se perde no interior, menor do crime o dia inteiro Ela prefere o que não presta, que tem sotaque mineiro Ela baba, no pau de bandido, ela desce No pau de bandido, ela joga No pau de bandido, vem com os amigos foragidos Ela baba, no pau de bandido, ela desce No pau de bandido, ela joga No pau de bandido, vem com os amigos foragidos É que essas putas já tão loucas, vem se envolver comigo Menina, tira essa roupa, que meu mundo é de bandido No meu cinto, minha cinta, tem algo que tá cuspindo Eu ostento enquanto eu droga, ela pode fumar um fila Não tem cadeira, se nada, chove, chove munição Vem quecar, vem quecar, vem por cima do ladrão Ostento e vendo, é que essa porra é profissão Ela dá um fim pelo dinheiro Ela vai pesar No pau de bandido, vem com os amigos foragidos O bravo, no pau de bandido, vem com os amigos foragidos Ela baba, no pau de bandido, ela desce No pau de bandido, ela joga No pau de bandido, vem com os amigos foragidos É só botada, na tcheca que é a fonte do dinheiro Sai falando de amor, quer mais pro chão de cabelo Se perde no interior, menor do crime o dia inteiro Ela prefere o que não presta Que tem sotaque mineiro É só botada, na tcheca que é a fonte do dinheiro Sai falando de amor, quer mais pro chão de cabelo Se perde no interior, menor do crime o dia inteiro Ela prefere o que não presta, que tem sotaque mene Ela baba, no pau de bandida ela desce No pau de bandida ela joga No pau de bandido, vem com os amigos foragida Ela baba, no pau de bandida ela desce No pau de bandida ela joga No pau de bandido, vem com os amigos foragida Ela baba, no pau de bandida ela desce No pau de bandida ela joga No pau de bandido, vem com os amigos foragida Ela baba, no pau de bandida ela desce No pau de bandida ela joga No pau de bandida ela desce No pau de bandida ela desce